Bom, a nossa lição é composta de duas etapas, onde a primeira, supõe-se que a gente é esse cara aqui, o qual tem acesso a quase todo mundo da companhia, essas pessoas aqui, todas as informações, exceto do Neville. O nosso objetivo é tentar descobrir qual que é o salário dele. Para isso, primeiro a gente tem que filtrar um carinha aqui, vamos pegar um exemplo, pode ser do Eric. Olha, aparecem os campos User ID, o nome e aqui o salário dele. Agora para a gente descobrir como é que a gente chega no Neville, a gente vem aqui pelo Firebug. Vamos procurar ele aqui pelo código, Neville. Beleza. Aqui, olha, encontrei. Ele me trouxe todo mundo aqui, todos os IDs, inclusive o do Neville, que eu não deveria ter o acesso. Então, basicamente, a página aqui, ela está fazendo filtro só visual, porque por baixo está tudo sendo realizado. Bom, e aqui, já consigo ver até o salário do Neville, olha, 450 mil. Beleza, vamos botar aqui no campo e ver se é esse mesmo. 450 mil. Dá um submit. Beleza, estágio 1 completado. Agora, no segundo estágio, a gente tem que consertar esse problema. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Olha, depois que consertar, tem que clicar aqui para ver se ele está certo mesmo. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ir até este arquivo aqui, client-side-filtering, lá na pasta do WebGloat. A gente tem que encontrar esse cara aqui, olha, faz os fios, onde ele tem o user ID e tal, e trocar esse código por esse outro que eu já deixei criado aqui, corrigido. Copiar ele. Vamos substituir. Beleza. E vamos salvar. Quando a gente volta aqui para a página, vamos ver se ele vai dar um OK.